Olá, o Em Questão está de volta. Hoje nós vamos falar sobre o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. O ENAD é uma avaliação anual feita pelo Ministério da Educação para verificar a qualidade do ensino superior no Brasil. Quem vai conversar comigo é a Coordenadora de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, a professora Cleonice Maria Tomazetti. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Professora, para começar, como que surgiu o ENAD? Bom, o ENAD é decorrente do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, é uma lei do início da década de 2000, chamada SINAIS. E essa lei, ela também está respondendo às orientações da própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, nós sabíamos que havia necessidade, sabia-se, nós não, mas sabia-se que havia necessidade de procurar acompanhar o desempenho dos cursos superiores, que têm formação profissional como responsabilidade maior. E como existem muitos cursos em diferentes tipos de instituição, com diferentes naturezas, por exemplo, faculdades, centros universitários, universidades, havia necessidade de se buscar um acompanhamento da qualidade desses cursos. Porque sempre houve cursos formando alunos, formando profissionais, mas nem sempre houve um necessário rigor nesse processo formativo. Então, o SINAIS, como o Sistema Nacional, ele procurou mecanismos para fazer esse tipo de avaliação com diferentes estratégias em diferentes níveis. E o ENAD, ele, como exame nacional, ele visa aferir o desempenho do estudante. Então, ele é parte de um sistema maior de avaliação, em que há outras dimensões, em que se avaliam, por exemplo, as instituições, em que se avaliam os próprios docentes, em que se avalia a produção dos cursos como um todo, e aí inclui-se cursos de graduação ou de pós-graduação, mas isso é mais visível na pós-graduação. Os conceitos que os cursos de mestrado e doutorado têm, que eles recebem a cada triênio, também respondem, de certa forma, a um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Então, o ENAD é mais uma dessas dimensões que estão buscando acompanhar a qualidade da formação dos profissionais no nível superior no Brasil. Professora, a senhora comentou agora, então, que além do ENAD, os sinais, ele tem mais outras duas formas de avaliação, é isso? Eu queria que a senhora explicasse um pouco mais sobre essas formas. O Sistema Nacional de Avaliação é uma lei como um todo, né? E ele prevê a avaliação institucional, em que nós recebemos, assim como os cursos recebem avaliadores externos, para acompanhar e verificar o andamento do curso, do projeto pedagógico do curso dos estudantes. Também a instituição recebe avaliadores externos, e é um processo anual. Não se configura como uma auditoria, se configura como um processo contínuo de avaliação, em que os dados que a universidade responde via diferentes plataformas, para o Ministério da Educação, eles são aferidos por essa comissão externa que vem à universidade. Assim como nós temos dentro da nossa universidade profissionais que participam em outras universidades, como avaliadores externos também. E existem dimensões dos cursos, para serem avaliados, que são os cursos novos, quando eles são criados, à medida que eles vão fechando o primeiro ciclo de formação, quando eles fecham a primeira turma, eles também recebem uma visita externa de uma comissão de avaliação, e também são, a essa comissão é dada a responsabilidade de verificar todo o processo formativo, toda a infraestrutura, a equipe pedagógica, os professores que fazem parte, e aí ao final, ao responder e completar todo um instrumento bastante detalhado e extenso, que cobre desde produção dos professores, tempo deles na instituição, produção na área da formação que eles trabalham, coordenação do curso, documentação do curso, conversas com os próprios estudantes, ao final disso tudo, todas essas dimensões são resumidas em um conceito. Então, de zero a cinco, também para os cursos novos, para obter uma portaria de reconhecimento e poder fornecer o diploma, é feito esse processo de avaliação em loco. E qual que seria esse conceito aqui para o FSM? Bom, ele é bastante variado. Então, se nós formos falar do conceito dos cursos novos, nós tivemos, na faixa de zero a cinco, que é por onde o instrumento de avaliação classifica os cursos novos, nós não temos, temos poucos cursos com nota 13, a nossa grande maioria são cursos com nota 4, e temos alguns cursos com nota 5. Eu estou na Prograde, esse é o terceiro ano, e o grande volume de cursos a serem avaliados começou, de fato, o ano passado, porque foram cursos criados no ano de 2008 e 2009, sobretudo, os cursos, então, recebemos maciçamente inúmeras comissões, e essas comissões, após o trabalho todo, emitiam relatórios com esse conceito, de reconhecimento. E a maior parte dos nossos cursos novos, avaliados por essas comissões, que são distintas para cada área, obteve conceito 4, que é um conceito bastante razoável, vamos dizer assim, mas a meta da universidade é trabalhar para alcançar o conceito 5, que seria a excelência em todas as áreas. Bom, aí teria, assim, uma outra questão interessante, que esse processo de avaliação externa, ele é muito mais prioritário para os cursos novos. Ele é obrigatório, digamos assim, para os cursos novos obterem, como eu disse antes, a portaria de reconhecimento, que além de autorizar o curso a funcionar regularmente, autoriza também a emissão do diploma, por uma portaria específica. Mas, à medida que os cursos já são avaliados por esse início, ou então já são cursos consolidados, e cursos não novos, mas cursos já tradicionais, havia necessidade de se ter uma avaliação também regular. E o Enad veio nesse sentido. Desde 2007, ele começou a ser desenhado em nível nacional, e hoje ele está já sendo, digamos, introjetado na vida acadêmica da instituição, ou de qualquer instituição. Na nossa, nós zelamos pelo Enad no sentido de dar conhecimento aos estudantes, de dar conhecimento aos nossos professores, do que significa fazer um Enad, a responsabilidade da coordenação do curso é imensa, é bastante grande, no sentido de saber localizar seus alunos, produzir toda a documentação inicial para fazer a inscrição dos seus estudantes, se enfronhar de todas as informações que o Enad vai exigir, tanto em termos de dados socioeconômicos, que os estudantes vão precisar estar se atualizando e também preenchendo questionários em diferentes etapas, e informar, sobretudo, que ele hoje é um componente curricular obrigatório. Ou seja, o estudante leva no seu diploma a inscrição de que ele cumpriu o Enad como componente curricular obrigatório. se porventura o estudante não fizer o Enad porque não compareceu à prova ou porque se ausentou e não justificou ou teve algum problema mas estava inscrito e não compareceu à prova, ele tem como punição não poder retirar seu diploma, porque é como se ele ficasse devendo um crédito em horas-aula ou uma disciplina na universidade, porque como componente curricular obrigatório, ele não integralizou o currículo. Então ele não pode concluir, não pode se diplomar. Então existe uma série de regras que a gente tem feito esforços tanto pelo Fórum de Coordenadores de Curso como pelos diferentes fóruns que a universidade tem, principalmente a Prograde, para dar ciência aos nossos professores, aos coordenadores de curso. Nós trabalhamos numa equipe para instrumentalizar, temos como responsabilidade na Prograde enviar um representante de cursos que serão avaliados para fazer o seminário de treinamento que é anual em Brasília. Esse professor depois retorna, nós organizamos um ou dois seminários de treinamento aqui na universidade ou então nos deslocamos em outros anos até os campos de Frederico Westphalen ou Palmeira das Missões, reproduzimos lá o curso. é no intuito exatamente de dar a conhecer a importância do ENAD para o bom desempenho dos cursos para a vida acadêmica do estudante porque é ele o estudante que vai tanto ter o mérito como sofrer a penalização, mas é a universidade que tem que responder por isso. Então nós precisamos trabalhar sempre muito articulados entre a coordenação de curso, a coordenação na Prograde, a própria Procuradora Educacional Institucional que fica vinculada ao gabinete que é a Ivete que é a nossa pesquisadora. Então sempre são ações muito coordenadas e que exigem um empenho muito grande de todas as partes para agilizar a documentação, para realizar o cadastramento, para conseguir produzir os dados a tempo de fazer as inscrições. Isso é só a primeira parte que é muito trabalhosa. E é a coordenadoria, a coordenação do curso que entra em contato com o aluno para avisar se ele está inscrito, se ele vai ter que fazer a prova do ENAD. É, é uma responsabilidade do coordenador de curso porque é o coordenador que sabe das matrículas dos seus alunos. É a coordenação do curso que providencia oferta de disciplinas que cuida do seu projeto pedagógico e o seu aluno o aluno quando entra na universidade ele se vincula a um curso. Ele não se vincula embora a disciplinas isoladas que podem acontecer ele entra com uma vaga vinculada a um curso. E é este curso que deve tanto zelar pela vida acadêmica dele quanto o aluno deve procurar se informar. Então a senha ela é no CPF do coordenador do curso. é alguma coisa assim a gente serve na Prograde e API como intermediários nesse processo tanto na qualificação no apoio ao processo no repasse das informações na busca do bom andamento do processo mas nós sequer temos acesso ao sistema aos formulários que são preenchidos sempre no sistema do INEP no portal do INEP eles são preenchidos com CPF e senha que é enviada com uma chave de acesso ao e-mail do coordenador do curso. Então da nossa parte assim toda a primeira tarefa bem grandiosa que nós temos é zelar para que o coordenador do curso tenha uma portaria responda por isso ele tenha os seus dados pessoais e os dados do curso atualizados no sistema e que ele tenha tempo para fazer uma boa comunicação com os seus estudantes chamando atenção para que aquele ano vai ter ENAD para que dentro daquele ciclo avaliativo o seu curso estará contemplado quem serão os estudantes que são alvo do ENAD fazer todo esse primeiro levantamento a Prograde juntamente com o DERCA processa todos esses dados e aí é importante destacar a função do nosso centro de processamento de dados o nosso sistema acadêmico que gera essas informações o SI ele é todo gerido e administrado atualizado pelo CPD DERCA CPD Prograde e nós temos tido sim um trabalho extremamente cuidadoso atencioso desses setores todos para que os dados cheguem ao coordenador em tempo e com boa qualidade e a outra parte que é uma parte extremamente fundamental é o aluno o estudante precisa de fato atualizar seus dados cadastrais pelo portal do aluno nós já produzimos a atualização automática para que isso seja disponibilizado para a coordenação do curso toda vez que há uma atualização pelo aluno a gente já disponibilizou lembretes a cada matrícula que o aluno lembre de atualizar de fato aqueles dados o CEP se ele mudou de endereço precisa estar ok o CPF dele precisa estar completo o telefone nome de pai de mãe esses dados eles são disponibilizados no portal do aluno mas eles são cruzados com os dados da Receita Federal e os dados do correio então se algum número estiver errado a inscrição já fica inconsistente aí cabe ao coordenador informar procurar o estudante pedir para que ele atualize os dados para que a inscrição desse estudante seja de fato efetuada é só a primeira etapa como eu estou dizendo a segunda etapa é fazer a prova professora a senhora comentava a respeito de que aqui na UFSM existem cursos que tem o conceito 5 esses cursos eles recebem algum tipo de benefício por ter esse conceito bom vamos ver então como é que é gerado esse conceito o ENAD como eu disse as primeiras provas elas foram feitas em 2008 embora a lei seja anterior mas as primeiras provas aplicadas elas tem respeito a um ciclo o ciclo avaliativo ele é de base num triênio então o primeiro ciclo ele é o ciclo ciclo 1 que se chama ele é para a área da saúde e para a área das agrárias o ciclo 2 ele é o ciclo das licenciaturas e exatas e o ciclo 3 ele é para as ciências humanas e ciências sociais aplicadas e também a cada ciclo para as grandes áreas do conhecimento correspondem os cursos superiores de tecnologia que também são correlatos então os cursos que formam tecnólogos assim como os que formam bachareis ou licenciados estão todos dentro dos ciclos agora o conceito que a gente tem disponibilizado por todo o processamento de dados que o INEP faz é do primeiro ciclo completo o que que significa que eles passaram pelo primeiro ano de aplicação que foi lá em 2008 e em 2011 eles fecharam esse ciclo então fizeram a primeira alguns cursos fizeram a primeira prova em 2007 e repetiram essa prova em 2010 que são esses os dados que nós temos como fechamento do ciclo porque os alunos lá eles ainda eram sorteados não eram um componente curricular obrigatório para todos os estudantes a partir de 2009 ou 2010 eu não tenho bem certeza passou a ser obrigatório para todos os estudantes então à medida que eles puderam agora ter o primeiro ano do ENAD aplicado fechando um ciclo então no segundo ano aplicado com uma diferença de obrigatoriedade o volume de estudantes foi maior eles puderam ter fechar um conceito preliminar então comparando e somando o resultado daquela primeira prova com a segunda e são esses dados que recém nós temos e nós temos em relação principalmente claro que é do primeiro ciclo que são os cursos da área da saúde e das agrárias e aí nós temos desses cursos com conceito preliminar 5 e temos os cursos conceito preliminar não o curso com o seu conceito ENAD 5 mas o conceito preliminar não é o conceito 5 então o conceito ENAD como ele visa aferir o desempenho do estudante ele trabalha em cima das diretrizes curriculares nacionais como é que funciona isso os cursos para existirem eles devem seguir a uma orientação do conselho nacional de educação a gente não não trabalha sobre currículo mínimo matérias obrigatórias existem diretrizes curriculares nacionais que orientam quais são as áreas de conhecimento ou ênfases de formação para cada curso que a gente queira criar então curso de agronomia curso de medicina curso que são relativos à área da saúde ou das agrárias em questão eles devem respeitar essas diretrizes curriculares nacionais e é exatamente esse o objetivo do ENAD verificar em relação às diretrizes curriculares nacionais qual é o nível de adequação dessas diretrizes nesta universidade o quanto este estudante que formado pela Universidade Federal de Santa Maria se apropriou dessas diretrizes curriculares nacionais e também numa outra medida eles conseguem olhar se essas diretrizes curriculares nacionais têm tido uma certa atualidade ou se elas vão a partir desse exame nacional indicar que precisam ser reavaliadas ou atualizadas se elas precisam ter uma revisão por parte dos comitês de ensino de diferentes áreas e aí o ENAD ele acaba servindo para olhar não só a quantidade de informação que o estudante aprende ao longo do curso mas se essa informação se essa construção de conhecimento da sua área de atuação ela está adequada se ela está suficiente se ela está consistente se é um conhecimento que tem se mostrado ainda pertinente ou se precisa de revisão então não é tanto para ver se o aluno está saindo bom ou com uma com deficiência formativa mas olhando para a área de formação se isso está sendo adequado ou não e além de olhar para a aprendizagem do estudante se olha as condições da universidade essa universidade que forma alunos por exemplo em agronomia qual é o desempenho qual é a parte dela na formação desse estudante de alguma forma se olha se esse projeto pedagógico que tem formado os agrônomos por exemplo tem dado conta dessas especificidades porque as diretrizes elas são nacionais elas valem para todas as instituições superiores de formação de profissionais sejam elas universidades faculdades faculdades isoladas centros universitários mas elas elas podem ter portanto características regionais elas podem ter um projeto diferenciado de acordo com o teu objetivo de acordo com a tua necessidade regional de acordo com o perfil que tu queres formar mas em termos de conhecimento existem algumas prerrogativas que são consideradas universais pelo menos para serem aplicadas em todo o território nacional e é exatamente a isso que se quer olhar se uma universidade no sul do Brasil e uma no sudeste no centro-oeste no nordeste embora com as mesmas diretrizes mas com projetos distintos qual é o nível de apropriação de conhecimento desse profissional mediante essas diretrizes então sempre tem a dimensão da instituição formativa a dimensão do quanto essa instituição está prestando atenção nessas diretrizes está se trabalhando para que o estudante de fato se aproprie daquela base de conhecimento considerada adequada considerada importante para o exercício daquela profissão professora quais são os estudantes que vão realizar o ENAD no dia 25 de novembro os estudantes que vão realizar o ENAD são os estudantes que estão cursando o curso de administração nós estamos agora fechando o terceiro ciclo o ciclo 3 do ENAD e é estudante de administração de ciências contábeis de ciências econômicas de comunicação social que podem daí ter os subgrupos ou subáreas que se chamam antigas habilitações e os cursos de desenho industrial na nossa universidade é assim que chama embora em todo território nacional chame design direito psicologia relações internacionais se tivéssemos mas não temos secretariado executivo e turismo e ainda os cursos superiores de tecnologia para gestão comercial gestão de recursos humanos gestão financeira logística marketing processos gerenciais então na nossa universidade de fato o que nós temos são uma listagem que é a menor subárea que presta o exame nacional então é o ano para nós em termos de infraestrutura é o ano mais tranquilo porque é o número menor de cursos que nós temos que dar conta e são os nossos cursos todos que estão dentro dessas áreas da comunicação social fica o curso de jornalismo e publicidade e propaganda essas outras duas áreas ou subáreas de formação elas não estão incluídas e aí eu acho que é importante a gente dizer porque que uns fazem e outros não fazem a gente tem por exemplo curso de tecnólogo curso superior para tecnólogo em gestão de turismo mas não temos o bacharelado em turismo por que que então os nossos estudantes do curso superior de tecnologia em gestão de turismo não vão fazer o ENAD o ENAD gente como eu disse ele está relacionado às diretrizes curriculares nacionais para cada área e existem cursos que são tem um número expressivo no Brasil que forma um número expressivo de formandos de profissionais e cursos que formam números não tão expressivos então se optou hoje em dia ainda não se está fazendo provas para todo tipo de curso que existe no território nacional então por isso alguns cursos por exemplo relações públicas e produção editorial por exemplo que são sub-áreas da comunicação social não existem diretrizes curriculares não existe uma prova específica existem diretrizes nacionais para a estruturação dos cursos nas universidades mas não existe uma prova específica que trate do conhecimento diferenciado desses cursos em relação ao jornalismo e em relação à publicidade e propaganda por exemplo entendeu então o superior de tecnologia em gestão de turismo embora tenha uma área de atuação próxima ou muito próxima do bacharel em turismo a prova que o Enad aplica ela não trata ela exige níveis de conhecimento que são trabalhados no bacharelado que são além talvez um pouco do gestão de turismo que é um curso superior de tecnologia então alguns cursos pelo regramento do Enad tem a prerrogativa de bom olhou as diretrizes nacionais as diretrizes das provas do Enad que são publicadas anualmente nessas diretrizes do Enad se diz quais são os conhecimentos que vão ser cobrados nas provas isso é publicado publicado no Diário Oficial da União e aí os coordenadores os professores do curso o colegiado do curso de posse dessas diretrizes do Enad eles examinam bom as nossas áreas de formação o nosso projeto pedagógico do curso a nossa matriz curricular ela está próxima disso ela está distante disso quanto e aí se pondera que se tiver uma proximidade uma uma indicação de 60% e tu não for exatamente o nome daquele curso tu pode dizer e justificar que não vai colocar os teus estudantes não vai inscrever teus estudantes para prestar o Enad porque a prova que vai ser aplicada ela não é exclusiva para aquela área de formação então o estudante ficaria muito vulnerável tendo que responder a questões que não tem necessariamente que ser trabalhadas no seu curso ou que tem uma relação com uma outra área professora para finalizar a gente tem ainda mais alguns minutinhos existem alguns alunos que não concordam com os métodos do Enad e acabam realizando um boicote à prova quais os reflexos quais as consequências que isso traz bom para ele primeiro a consequência imediata do boicote é ele vai fazer a prova mas ele não vai levar a nota na prova ele vai até poder retirar o diploma porque se ele foi ao exame nacional ele foi ao dia da prova compareceu ao local assinou a lista de presença ele de fato cumpriu a parte dele parcialmente e o que pode parecer assim tudo bem eu vou lá não faço não respondo mas assino então eu cumpri a minha parte e eu vou poder levar o meu diploma mas por outro lado o prejuízo maior é de fato para o curso dele porque se for um boicote e se esse boicote for coletivo o que acontece é que essa nota ruim gerada pelo boicote digamos que todo mundo só assine mas não responda isso produz um zero esse zero ele sinaliza que tem um problema pode saber pode dar notícia de que foi político foi uma manifestação um boicote foi uma decisão intencional mas para fins de computação de nota isso é um zero e uma nota ruim como esta ela gera uma luz vermelha que se acende para esse curso imediatamente é sinalizado para a comissão nacional de avaliação da educação superior que existe um problema neste curso um problema gerado por um mau desempenho dos estudantes formando-os desse curso e aí então se abre uma diligência em que a coordenação do curso é chamada via sistema eletrônico do MEC a responder algumas questões tentando justificar ou explicar esse mau desempenho e após abre-se um procedimento que é padrão ou seja como se fosse um curso novo este curso que teve um mau desempenho recebe uma visita de uma comissão externa ao curso à universidade para aferir in loco o que que aconteceu o que que acontece que gerou no ENAD uma nota tão ruim e isso não é exclusividade dos cursos que tem boicote é também sobretudo a gente tem que salientar isso e prestar atenção que notas ruins dos estudantes em ciclos ou em com uma certa regularidade podem gerar para as instituições desde redução do número de vagas no vestibular tanto é obrigado num primeiro momento a instituição a se não resolver os problemas indicados por essa comissão externa mediante relatório se for verificado outro tipo de problema que não só o boicote ou que não só o problema localizado uma situação específica se tem que fazer então uma se é sugerido no primeiro momento uma diminuição do número de vagas para o vestibular e pode gerar inclusive o fechamento daquele curso uma consequência mais drástica é o fechamento do curso como um todo como a gente acompanha que cursos de má qualidade ou cursos que têm tido reincidentemente estudantes com mau desempenho no ENAD foram fechados pelo sistema nacional de avaliação que é esse o objetivo é dar um certo padrão de qualidade para os cursos superiores no Brasil então seria assim um contrassenso nós tendo um curso já consolidado termos uma nota tão ruim e é esse processo de nota ruim que gera às vezes um desconforto para a instituição num segundo momento essa nota ruim ela puxa o conceito geral da instituição para baixo porque a universidade tem uma nota geral que é o índice geral de cursos da universidade que é uma equação formulada que leva em conta as notas de ENAD e os conceitos de todos os cursos da universidade e aí quando os cursos vão mal eles acabam tendo um impacto também negativo claro nesse conceito geral do curso que é o conceito geral da universidade tá certo professora então o em questão vai ficando por aqui hoje nós falamos sobre o que é o ENAD quais as suas finalidades e o que ele traz de retorno aqui para o FSM eu agradeço a presença da coordenadora de apoio ao desenvolvimento do ensino a professora Cleonice Maria Tomazetti professora muito obrigada obrigada a eu foi um prazer e a você que nos acompanhou também muito obrigada e até o próximo programa e até o próximo programa